Fala galera, mais um podcast do Nerdshare pra dar uma atualizada nos jogos que nós temos jogado. Mas antes eu queria levantar um debate aqui em relação a dificuldade nos jogos. Só pra nós iniciar, ter um pouco de contexto, vocês têm em mente algum jogo que vocês pensam como o mais difícil que vocês já jogaram? E se vocês viraram ele ou não? Cara, eu acho que... eu não consigo imaginar o nome do jogo agora, mas pra mim o jogo mais difícil, pelo menos pessoalmente falando, é o jogo que demanda muita leitura pra mim. Principalmente hoje em dia. Ah, esse é uma dificuldade interessante. Esse pra mim é o tipo de jogo que eu acho mais difícil. Porque querendo ou não, tu tem que entrar dentro de um contexto de história e entender eventualmente uma questão e resposta pra entender o jogo em si, né? Senão tu fica meio perdido. Esse pra mim é o tipo de jogo mais difícil. Que curioso isso, Gabriel, que tu disse. Porque eu fiquei pensando também, e jogo de leitura é algo que eu gosto. Porque se tu tem que ler muita coisa e o jogo ter disponibilidade, essa ferramenta, eu acho mais fácil entender o game. E agora eu vou justificar, porque pra mim jogo difícil e irritante é jogo que tem que fazer alguma coisa e não te diz como. Tu tem que ficar testando o lugar e descobrindo e fazendo, ficando em coisa e indo no lugar. Nossa, isso me irrita tanto. A tua resposta foi muito condizente do porquê que eu queria fazer essa pergunta. Porque essa semana tá rolando uma polêmica aí no Twitter, na internet, que o David Jeff, pra quem não sabe, o David Jeff é criador do God of War. Ele fez o God of War do Play 2. Então, é um cara que carrega um certo peso quando ele dá alguma declaração. E ele falou o seguinte. Kina, Metroid e Returnal, todos estão liderando uma marcha em direção a jogos super difíceis. E talvez seja a geração do primeiro Nintendo atingindo a idade de se tornar designer de jogos. Mas eu odeio essa merda. Isso é o que ele falou. E não é questão de idade. Pois eu sempre odiei. Mas agora está desenfreado. É como se os desenvolvedores quisessem afastar os players dos games. E aí eu queria só dar minha opinião sobre isso. Eu fiz review do Kina e fiz review do Metroid Dread. E um dos pontos que eu destaquei nos dois jogos foi que eles são mais difíceis do que eu esperava. Ok, beleza. Eu não conheço o David Jeff. Não sei se ele é um imbecil. Mas essa declaração dele foi uma declaração de imbecil. E a gente pode colocar um pouco de contexto na comparação que ele fez com o primeiro Nintendo. Em 2021, quantos jogos vocês diriam que foi lançado? Que vai ser lançado até o final de 2021 no ano? Dois mil, talvez? Dois mil jogos? Mil? De relevantes, vamos considerar duzentos? Trezentos? Só pelo argumento? Na época do Nintendo, eram lançados quarenta jogos por ano. Trinta, talvez? E metade deles eram difíceis. Nós estamos num ano de mil jogos sendo lançados em que três o pessoal está reclamando da dificuldade. Então, um comentário totalmente desnecessário de um cara que sabe que ele tem renome na indústria. E aí, sabe qual que é o problema desse comentário? A galera começou a responder ele. Falando... Não é problema do jogo, do design. É tu que é ruim. Falaram pra ele. E ele respondeu que não, que é design ruim. Então, basicamente, o cara falou que o jogo... O primeiro jogo da... Não esqueci o nome do estúdio que fez Kina. Que é o primeiro jogo deles, que foi um baita sucesso. A Housemarque finalmente teve um grande sucesso com o Returnal. E a Metroid, que finalmente foi o primeiro sucesso da... Ah, esqueci de também o outro estúdio. Mas, enfim. Três jogos que representam o grande primeiro sucesso de cada estúdio. Um cara com esse renome vai lá e fala que os jogos foram mal feitos porque são difíceis. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho nojo desse tipo de coisa, sabe? E eu queria pedir a opinião de vocês. Porque vocês são sensatos, concordam comigo. Se eu não gosto de um jogo, eu não jogo. Eu não vou sair criticando. Tem mil escolhas aí pra fazer. Tem tudo pra jogar. Como é que um cara desse tamanho faz um comentário desses? É um comentário perigoso, né? Tipo, no sentido de atingir a empresa e criar um ambiente que não é legal, né? Isso é uma tecla que a gente bate aqui, né, Guilherme e Gabriel. Que games é uma área que todo mundo tem espaço. Se tu gosta de jogar tal coisa, tem. Se tu gosta de outra coisa, tem. Se tu gosta só de ver filme, tem também. Tem de tudo que é tipo. É. Exatamente. E a gente não passa por um momento muito bom no sentido, assim, de clima, né? A gente vê o que acontece na Blizzard. É. E, tipo, é a hora da gente dar uma segurada. Dar uma administrada. O cara simplesmente vem com o timing todo errado, sem muito contexto. Joga uma coisa assim. Isso aí meio... Tem que ter argumento, né? Fica meio vago, meio vazio. E alimentando esse tipo de coisa aí que a gente não precisa. Os dois estúdios que eu esqueci, a Ember Lab fez Kina e a Mercury Steam fez Metroid. Eram dois estúdios, assim, que ninguém conhecia muito. Até a Ember Lab foi o primeiro jogo. E foi sucesso. Daí, imagina os caras lendo que o criador de God of War falou que o jogo deles tem bad design. Porque é difícil. E eu achei interessante a resposta do André, porque a principal dificuldade do Metroid é o que o André não gosta. Mas o Metroid sempre foi assim. Então eu sei disso e eu não recomendo o Metroid pro André. Então é cada um que tem que saber o que quer jogar. Nós não estamos numa época que tu tem que jogar tudo. Nunca existiu, na verdade, uma época que tinha que jogar tudo. Mas naquela época, se tu quisesse jogar dez jogos, tu tava jogando um terço do que foi lançado. Porque não lançava muita coisa. Hoje em dia tem tantas opções, cara. Deixa os jogos. Se não é pra ti, deixa. E aí o cara falando, ah, bad design, não sei o que. Porque o Metroid tem isso. Tu chega num beco sem saída. E daí o player que não é acostumado vai virar, vai dar meia volta e vai voltar. Só que, na verdade, naquele beco sem saída tem algum canto que o aparelho é falso, entendeu? Esse tipo de coisa que eles estão reclamando. Falando que é design ruim. Porque não tem como virar o jogo sem essas mandingas, digamos assim, que o jogo tem. O que tu acha, André, dessa questão? Eu acredito aí que pra cada... Como tu mesmo disse agora um pouco, é um tipo de público. O game é esse propósito. E assim, caramba, paciência. Tem um cara que, tipo eu, que não gosta desse tipo de jogo. Eu não vou jogar, eu não vou fazer um review porque meu review ficaria prejudicado pelo eu não gostar. Mas, caramba, amigo, a indústria é gigante. A gente tem que ter à disposição diversos tipos de jogos. Ok. Não joga se não gosta. É que nem a galera que fala que gosta de café sem açúcar. E café com açúcar. Cara, eu não gosto. Isso é uma coisa que ele gosta, meu amigo. É, e talvez é aí que mora o, digamos assim, o plus da própria gameplay do jogo, né? Tipo, esse negócio que tu colocou do cara ter a pessoa em si ter a vontade de descobrir aquilo que... Sabe, e se ele te entrega um jogo tão simples... E se desafiar? Exatamente, tão simples na mão, ele não te dá vontade de jogar, muitas vezes. Às vezes eu critico um jogo que é fácil demais. Porque é um jogo muito linear. É, é muito linear, muito simples, muito fácil. Tu acaba não sendo desafiado. E é aí que tá. É aí que vai ao encontro do que vocês estão falando, né? Que é o negócio de cada um tem o seu tipo. Cada um gosta de um jeito. Então, se tu não se adapta, tu simplesmente evita, né? Esse tipo de comentário... Até porque não tem... Esse comentário, ele não tem uma base, né? É, é só frustração porque ele não tá conseguindo virar os jogos, né? É, é um comentário meio que pra atingir, assim. Até parece que ele tá sendo prejudicado por algum eventual sucesso da empresa. Alguma coisa assim, parece que ele... É, eu até quero um dia trazer esse comentário de como o mundo dos games é diferente dos outros. Porque só dando... Fazendo dois comentários rápidos, sem nós entrar nessa profundidade pra aguardar pra outro dia. Mas os videogames são o único que tem um rótulo da pessoa. Por exemplo, ah, tu é um gamer? Porque tu joga videogame. Ninguém pergunta pra alguém que assiste um filme. Ah, tu é um mover? Ou sei lá, o videogame tem esse rótulo. E a outra questão é que os videogames... Um filme, se tu não gosta do filme, tu quer passar pro final, ver como termina, tu pode. No videogame tu não pode. Tu tem que vencer o desafio. Então são dois pontos que talvez a gente pode explorar outro dia. Mas só pra contextualizar o quanto eu fiquei decepcionado com esse comentário. Porque daí podem falar... Ah, mas é que aqui na Metroid Returnal são três dos grandes lançamentos do ano. E daí isso é difícil e é mais complicado. Porque eles vendem milhões de cópias e tudo mais. E talvez também pelo estilo artístico mais animado que eles têm. Até não digo animado, mas tem um estilo artístico que não te chama... Não te dá aquela cara de que vai ser um jogo difícil. Tipo, tu olha pra um Dark Souls, tu sabe o que te espera. Mas... É só pra comparar. Ano passado. Até não tô olhando aqui. Tô tirando tudo da cabeça. Ano passado. O jogo que mais ganhou os jogos do ano. E que ganhou todas as premiações de melhor jogo indie do ano foi Hades. Hades é mais difícil que esses três jogos. Por favor. Bem mais difícil. 2019. Qual o jogo que ganhou mais jogos do ano? Sekiro. Sekiro é muito mais difícil que esses três jogos. Sekiro talvez seja o jogo mais difícil da história. Pelo menos desde que os videogames viraram... Perdeu aquela sacanagem. Porque ele comparando com a época da Nintendo... Era a época que os jogos... Aqueles sim tinham um design ruim de dificuldade. Porque eles estavam te sacaneando pra te gastar mais ficha. Isso sim. Mas hoje em dia não é assim que funciona. E aí a gente pode voltar também em 2018. O jogo que mais ganhou os jogos do ano. God of War. Que até o David Jeff só trabalhou nos The Play 2. Não seguiu. Então não encaixa. Mas o God of War é mais difícil também que esses jogos. O Dead Cells e o Celeste. Que foram os melhores jogos indie de 2018. Também são mais difíceis que esses. Então a gente pode ir comparar com todo o contexto. 2017. Os melhores jogos indie. Cuphead. Olha o que é Cuphead. Só quem jogou sabe. E Hollow Knight. E tipo eram jogos concorrentes aos jogos do ano. O sucesso do caramba. Exatamente. O horrível é o horrível do edifício. E o comparativo que talvez é o que ele peça. E outras pessoas já pedem faz anos. Principalmente com os Dark Souls. Por exemplo o God of War e o Celeste. Existem modos easy. O God of War pode baixar a dificuldade. E o Celeste tem um modo até que o teu personagem fica imune. E tipo não morre de nenhum jeito. Só para quem não tem a capacidade de terminar o jogo. Ok. Podemos entrar nessa discussão. Mas o cara. O desenvolvedor tem o direito de trazer dificuldade no jogo dele. Se o Metroid Dread não fosse tão difícil. Eu não ia ter gostado tanto eu acho. Porque a satisfação de ganhar do último boss. É o ápice que o jogo atinge. Mesma coisa no Sekiro. Então. É um debate que. E me irrita toda vez que alguém traz. As pessoas tentam desqualificar um jogo por ele ser difícil. É óbvio que é triste. Tu tá assistindo. Ah vou assistir o Game Awards. Aí tu vai lá. E vê que Sekiro foi eleito o melhor jogo daquele ano. E tu não pode jogar ele. Porque ele é muito difícil. Tudo bem. É uma frustração. Tu não pode experienciar o que consideram o melhor do melhor. Naquele ano. Mas eu acho que tem espaço pra tudo. Eu acho que a gente não pode dizer que. Os desenvolvedores são ruins. Por fazer um jogo que tu não consegue terminar. E vamos combinar né. A hipocrisia. O God of War The Play 2 era difícil pra caralho. E o cara fez eles. E tá reclamando. Vocês lembram do God of War The Play 2? Não era fácil cara. Não era fácil. Não era fácil. Tipo. Não é tão difícil talvez quanto esses. Mas também não era nada fácil. Nada fácil mesmo. Deve ter um monte de gente que jogou na época. E não teve capacidade de virar. Então. Muito infeliz daquela ação. Muitos jogos eram assim né. Só que. Tipo. Não era uma coisa talvez absurda. Era uma proporção maior. O próprio GTA San Andreas. Se a gente for colocar aqui. Exatamente. Tinha umas missões. Que eram tipo extremamente difíceis. É mais virar o San Andreas sem o cheat lá. Vê se tu consegue. É aquela missão do helicóptero por exemplo. O pequenininho. E de brinquedo. Tipo. São coisas que se tu puxar. A maioria dos jogos tem alguma dificuldade. Ou até mesmo ele por inteiro é muito difícil né. Até Mario. Mario é difícil pra caralho. Só que nunca. Nunca isso foi quesito pra desqualificar um jogo. É. É exatamente. Pois é. Só uma declaração infeliz. Mas. Eu só queria destacar isso. Porque eu. Não. Queria. Esclarecer a minha opinião. Porque eu acho que merece. Uma certa defesa. Não. Mas tá certo. Isso aí. Sempre que alguém importante falar. Tem que comentar. Ô meu amigo. Isso aí. Cara. É errado agora. Vocês viram essa declaração aqui. Se viram. Vamos refletir sobre isso pessoal. Tem que partir aí. De quem divulga games. Como nós. Pro povo abrir o olho. E ver que. Até no mundo dos games. E os mais importantes. Fazem umas declarações. Às vezes. Que puta merda. Não dá pra aceitar. Ainda bem que estão sendo sucessos. Os jogos. A própria Housemarque. Fez o Returnal. Que muita gente criticou. Quando ele saiu. Lá em abril. Por ser muito difícil. É que também tinha bug. Com o Returnal. Mas enfim. E agora. Alguns meses atrás. Foi. A Sony comprou eles. Tanto que gostou do jogo. Entende. Então eu fico feliz. Eu fico feliz pelos caras. Ainda bem que. Comentários como esse. Não são. Não definem. Absolutamente nada. Mas. Para finalizar. Eu não jogo. Sabe. Quando se o game. Me incomoda demais. Eu penso. Não. Está me incomodando demais. Vou partir para outro. Foi o que eu fiz. Com Jedi Fallen Order. Por exemplo. Que é um jogo bom. É um jogo que combina. A dificuldade de Dark Souls. Com o que tu não gosta. Que é o Metroidvania. Quando não te mostra onde. Eu pensei. Não Guilherme. Estou me incomodando mais. Do que me divertindo. Que não. Está dando. E eu acho que é isso. E a galera tem que fazer. É. É bem isso. Então. Na verdade. Não tem mistério. A gente só. Tenta esclarecer. Por ser. Algo. Que existe vários caminhos. Para debater. Mas na verdade. Não tem muito mistério. É bem simples. Joga o que tu gosta. E o que te agrada. Mas. Entrando no. Dando uma atualizada. Na verdade. Do que está rolando. Eu fiz o review. Do Metroid Dread. Metroid Dread. Mais um candidato. A jogo do ano. Dei uma olhada. No review. Não ouço. Não. Prestem atenção. Nesse debate. Da dificuldade. O jogo tem seus méritos. Eu detalho lá. Melhor sobre isso. Fiz algumas listas. De jogos dos anos 80. Até contei um pouco. Da história deles. E como foi o sucesso deles. Então é bem legal de olhar. Fiz review do Katana Zero. E do Blazing Chrome. Que são dois jogos indie fantásticos. O Katana Zero. Ganhou. Quando eu assisti o blog. Era só blog ainda né Gabriel. O Katana Zero ganhou trilha sonora. De 2019. Melhor trilha sonora. E o Blazing Chrome. Foi feito por brasileiros. Então são dois jogos. Que merecem atenção. E agora. Na próxima semana. Eu vou fazer ranking. Dos Metroids. Agora que saiu o Dread. Temos todos os 2D. E eu joguei todos. Fiz review de todos. Ele pode rankingar. E também. Lista. Os momentos mais marcantes. Da franquia. E está saindo. Semana que vem. O Guardiões da Galáxia. E até lá. Eu também vou fazer review. Do outro Guardiões da Galáxia. Que até é um jogo que. Inicialmente. Eu achava que. O André deveria jogar. Porque é um Guardiões da Galáxia. Estilo. Detroit Become Human. Sabe André. De aventura. Com escolhas assim. Só que é um jogo que não existe mais. Na verdade. Ele não pode mais ser comprado. Quando até o Teo faliu. Foi mais ou menos na mesma época. Que a Disney estava comprando todo mundo. Aí aquela licença. Acabou. E daí não tem mais como comprar o jogo. Quem tem tem. Quem não tem. Não tem mais. Eu tenho ele aqui. Daí eu finalmente vou jogar pela primeira vez. Para ter esse contexto. De outro jogo. Do Guardiões da Galáxia. Antes do segundo jogo. Do Guardiões da Galáxia. De sair. Que é esse. Essa semana que vem. Até havia notícia hoje. De que ele vai ter 150 GB. Então. Meu Deus. Caralho. Mas isso. É a semana que vem. Hoje nós vamos falar. De Back 4 Blood. Os preços da Nintendo. O André vai dar uma analisada. Na duração. Do Assassin's Creed Valhalla. E até onde. Deveria ter um certo limite. E eu e o Gabriel. Vamos comentar sobre o novo modo. Do Hearthstone. Começando pelo principal destaque. Dos lançamentos. Dessa última semana. Que é o Back 4 Blood. Vocês não chegaram a jogar. Cara. Eu não joguei a volta. Só dei uma olhadinha. Algumas. Algumas streams aí. Sabe. Eu. Fiz o download do game. Ele chegou a 100%. E deu erro. E travou. Travou a minha. A minha peça. Até não fico surpreso com isso. Até não fico surpreso. Eu não consegui resetar o download. Não consegui instalar o jogo. Ele está enguiçado. Cavado. Em 100%. E diz erro. Eu vou ter que ver um tutorial. De como corrigir o meu. Geralmente isso acontece com. Quando o cara vai instalar na peça. Algum jogo da EA. Mas. Direto na peça. Estranho acontecer. Pois é. Realmente um dos pontos. Do Back 4 Blood. É. A otimização. Não. Até não no FPS. O cara. O Back 4 Blood. É um. Um negócio. Muito estranho. De analisar. Porque. O que eu esperava gostar. Eu não gostei. E o que eu esperava. O que eu tinha medo. De ser ruim. Me agradou. Sabe. O jogo veio todo ao contrário. Eu achava que ele podia ter um. Um problema de fluidez. No visual. Talvez. Isso é ótimo. O jogo FPS. Sensacional. O visual. Está ainda mais bonito. Do que do beta. Que nós já tinha. Elogiado. Já estava bonito. É. E daí. Eu vou ir. Eu não vou seguir uma ordem. De positivo e negativo. Eu vou ir na montanha russa. Aqui. Detalhar tudo depois. Qualquer coisa vocês me perguntam. E aí. Outra questão. A budget. Que eu achei. Ah não. Agora eles fizeram essa parceria. De estar na Game Pass. A Microsoft deve ter dado uma grana. Então vai ter uma grana de qualidade. Não. O jogo realmente. Dá para perceber que ele não é triple A. Que não é a Valve. Que financiou. Como eram os Left 4 Dead. Muito diálogo repetido. Sabe. Alguns bugs de modelo. Assim. Tudo mais. Mas nada que compromete. Que faz a gente. Ah. Eu não quero jogar. Por conta disso. Mas é algo que chama atenção. E aí. Eu tive problemas com o jogo. Que ele crachou. Sete vezes. No mesmo lugar. E isso. Depois eu descobri. Na verdade. Tipo. Pesquisei na internet. Ninguém. Tinha a falar nada. Mas. Eu jogando. Eu testando. Percebi que. Foi. Era com. Eu tentando jogar. Só eu e três bots. Sabe. Na campanha offline. Quando vinha um boss. Travava. E daí. Tinha um lugar que você me nascia um boss. Lá. E ficou travando. Mas daí. Eu recomecei online. Com outros players. E daí. Deu. E passou aquela parte. Tudo bem. E daí. De tarde. No final da segunda campanha. Chegou no mesmo ponto. Porque eu estava tentando jogar com o bot. Só para finalizar. Antes do podcast. E travou também. Daí. Eu tive que ir para o online. Para poder cruzar. Então. Quando tu vai jogar sozinho. O gameplay. A fluidez das armas. É boa. Isso. A gente já tinha comentado. Que é boa. E eu achei que eu ia gostar. Do sistema de loadout. De tu ter uma loja. Daí. Por exemplo. Tu AK. Vai colocar uma mira nela. Um pente. Uma escora. Tudo. Moldar ela. Essa parte. Eu não gostei. Porque tu não pode separar. Por exemplo. Tu tem uma AK. Que é verde. E ela está toda montada. Já. No momento que tu achar uma AK. Azul. Para te trocar pela tua. Todas aquelas. Aquelas. Bônus. Digamos assim. Vão ficar presos na AK. Tu vai perder. Se tu trocar de arma. Sabe. Não tem como tu customizar ali no meio. Trocar. E isso eu não gostei. E a loja fica muito inútil. Porque se tu comprar uma arma na loja. Ou pegar ali dentro. Vai sair ali fora. Andar 5 metros. E deixar uma arma melhor. Sabe. Então essa parte. Que eu achei que eu ia gostar. Eu não gostei. E a parte. Que eu achei que não ia gostar. E gostei. É o sistema de cartas. Porque quando vai começar uma. Uma fase na campanha. Randomiza cartas para o inimigo. Digamos assim. Ah. Os inimigos vão estar mais fortes nisso. Mais fortes naquilo. E quanto mais fácil está para ti. O jogo vai ajustando. E aumentando a dificuldade. E dando mais poderes para os inimigos. Isso é ótimo. Isso é legal. O Left 4 Dead tinha isso. Em quantidade de inimigos. Mas nunca deve mudar o sistema deles. Tipo. Eu ali estava indo tão bem. Que chegou num ponto. Que os zumbis começaram a ter cabeça explosiva. Então eu não podia mais matar corpo a corpo. Sabe. O que me complicou mesmo. E daí o player também escolhe uma carta. Antes de cada fase. Que daí pode ser. Mais 20% de vigor. Mais 10% de vida. Mais 20% de munição. E isso tudo eu achei que ia ser totalmente descartável. Sabe. Não ia elaborar. Muito legal. Muito legal. É. Só fazendo um adendo. Quando a gente jogou o beta. As primeiras duas ou três jogadas ali. Que a gente fez. Eu achei um pouco confuso. Mas aí o cara vai se adaptando. Na questão das cartas. E no beta mesmo. Eu já tinha comentado. Que eu achei bem legal. Era uma coisa bem promissora. É. E daí. Quando tu vai montar teu deck. Porque tu vai escolher um deck de 15 cartas. Que daí dessas cartas. Vão sair as que tu vai escolher. Ao decorrer da campanha. Tu pode colocar ela em ordem. Na ordem que tu quer que elas apareçam. Para te tirar. Sabe. Então tu pode moldar o teu progresso. Pode por exemplo. Eu vou montar uma build de 12. Aí tu pega tudo que vai beneficiar uma 12. Ou vou montar uma build corpo a corpo. Daí tu bota em primeiras cartas. Que vão beneficiar corpo a corpo. Para te pegar antes. Sabe. Então tem essa questão. E aí o jogo tem. Eu comentei desse crash. Que até não se aplica tanto. Mas. Ele tem um sistema de continuar. As partidas. Porque tu começa uma campanha. O jogo tem quatro atos. São separados em 11 episódios. Digamos assim. Cada episódio tem dois, três, quatro fases. Tem um que tem seis. Eu acho. Então é bastante fase. E o primeiro ato. Eu sei que tem quatro episódios. E o segundo tem três. E foi o que eu terminei. O último ato. Eu sei que tem uma fase só. É só uma luta final. Digamos assim. E daí tem uma questão. Que tu começa uma campanha. E aquela campanha fica salva no teu perfil. Daí se uma hora tu quiser dar continue. Tu pode dar continue. Tu vai começar todo mundo de onde estava. Com as mesmas armas que parou. Daí tu pensa. Nossa. Isso é ótimo. Só que tu não pode começar. Enquanto não achar player. Tu não pode começar tu e três bot. De onde tu parou. Tu não pode começar uma partida online. Antes que tenha player joinando. Sabe. Eles não. Não existe um botão de. Comece agora. Sabe. Como muitos jogos fazem. Ah. Não está achando partida. Não. Começa eu e três bot aí. Não. Não pode. Por que? Sabe. Então por que que salva a partida. Se vai limitar os servidores a ter player. Então libera o servidor. Para eu jogar sozinho online. Que daí não trava o meu jogo. Eu não tenho que esperar os caras. Para destravar os. Parte que eu estou travada. Eu não acho tão necessário. Eu começar com as mesmas armas que eu parei. Cara. Em cinco minutos você equipa de novo. É. A gente avisou a galera falar sobre isso aí também. É. Tem mais gente reclamando disso aí. E o. A questão. Daí. É isso de iniciar as partidas. Daí. Por exemplo. Eu estou na metade da terceira. Da campanha dois. Que nem eu estava hoje de tarde. E aí. Eu. Ninguém ia estar jogando lá na. Na terceira fase. Do segundo capítulo. Do segundo ato. Sabe. Para eu. Entrar exatamente onde eu queria continuar. E daí se eu entro com os botes. Trava meu jogo. Daí eu tive que botar umas duas missões. Para conseguir um servidor. Aham. Eu não sei se tu comentou aqui sobre conquistas. Chegou a comentar já. Ou não. Tu diz as conquistas. Do jogo. Na Steam mesmo. Ah não. Acho que é na Steam. Enfim. Em qualquer plataforma. Deu uma portadinha. Que eu não sei se tu chegou a comentar. Mas eu vi o pessoal falando que. Se tu joga single. Ou seja. Com os botes. Porque ainda que seja single. Tu tem que estar online. Sim. Se tu joga com os botes. E tu completa. Pelo que eu entendi. As conquistas não estão sendo. Aí eu não sei qual a plataforma. As conquistas não contam. E o teu deck de carta também não. Pois é. Tu vai com outro deck. Tipo um separado. Do que tu usa na campanha. Original. Digamos assim. Sabe. Totalmente sem explicação. E aí os botes são terríveis. Terríveis. São péssimos. Eles ficam só andando. Grudado em ti. Sabe. Sem noção nenhuma. De espaço. E no beta. Tinha um problema. Daqueles que não conseguiam nem se salvar. Se tu tivesse preso. Sabe. Se alguém te acerta um gusto. Daqueles que perdem no chão. Tu morria. Jogando com um bot no beta. Pelo menos agora. Eles te ajudam. Mas. São péssimos os botes. Daí além de travar. Que já não pode jogar porque trava. Aí o cara vai jogar com um bot. É terrível. Mas eu ainda consegui terminar o ato 2 inteiro. Só eu e 3 botes. Porque os caras quitaram o servidor. O tema que o jogo tem. Daí joguei até o final do ato 2. E aí é o dilema. Porque. São 4 atos. Terminei o segundo. E pra falar a verdade. Não tenho vontade. De terminar o terceiro e quarto. E esse é o que mais me surpreende. A base do jogo. Descer um Left 4 Dead 3. Eu acho que ele não tem a mesma vida. Em 2021. Porque. Talvez ele seja. Seja no mesmo nível. Do Left 4 Dead 2. Ou até melhor. Mas é que era uma outra época. Eu acho que se o Back 4 Blood. Tivesse se lançado lá em 2014. Ia ser candidato a jogo do ano. Só que hoje ele é uma decepção. Porque. É inevitável a evolução dos games. Sabe. E eu não esperava ter essa perspectiva. E acho que talvez. Claro que. Não só por isso. Porque isso era uma coisa boa. Até pro jogo. A gente tinha colocado. Uma expectativa. Não que ele não tenha. Cumprido com algumas expectativas. Mas. A gente. Colocou muita expectativa. E eu acho que assim. De repente. Com o passar do tempo. Eles vão melhorando isso aí. Vão adaptando. Porque tem umas coisinhas. Que são bugzinhos. Que dá pra arrumar. Um simples patchzinho. De fixa aí. E também precisa de mais mapa. Mais campanha. É. Só que assim. O pessoal. O que eu vi o pessoal reclamando. Do preço. Pra quem não tá na Game Pass. Dos preços. E. Comentando até. De ser um jogo. Full price. Pra quem não tá na PC. Só lembrando. Pra quem não tem a PC. O jogo ser full price. Ele é muito curto. Ele tem uma campanha aí. De poucas horas. Né Gui. É. E. Que o pessoal tá achando. Que pode vir até uma Season Pass. Aí. O que seria muito negativo. Mas a gente não pode. Esperar o ruim já. É. A gente sempre espera o bom. Que venha de forma gratuita. Isso é uma coisa que me surpreendeu. Do que tu falou. Porque eu vi uma estatística. Parece que 70% dos players. Do Back 4 Blood. Compraram no Playstation. Pois é. E é caríssimo. Mais que o dobro. Dos que estão jogando na Game Pass. Que é o jogo. Parece que vai me dar graça. Tá incluído. É um jogo perfeito pra Game Pass. Porque. Se tu gostar. Tu vai poder rejogar várias vezes. Com os teus amigos. O que é o. A moral do jogo. Porque ele exige uma certa progressão. Tu liberar cartas melhores. Aprender os mapas. Pra daí ir no nível mais difícil. Com os teus amigos. Daí exige estratégia. Tem Friendly Fire. Quem gosta de aprofundar. Talvez tenha um conteúdo. Mas a base dele. Assim. Não me prendeu. Sabe. Não me motivou. E aí poderia. Por exemplo. Ah. Se vocês fossem jogar ele. E a gente fosse juntar um. Um grupo. Assim. De quatro pessoas. Eu voltaria. Pra terminar. O Arto 3 e o 4. Porque eu queria só ver. Como é o último boss. Pra ter esse contexto. Mas aí. Vocês teriam que jogar o Arto 1 e o 2. Até chegar lá. E eu já não pilharia vocês. De recomendar muito. E aí. Eu também não voltaria. Pra jogar junto com vocês. Jogar de novo. Sabe. Então. É um jogo que ficou. Nesse limbo. Assim. Ele não é ruim. Não é ruim. Ele é bem bom. Bem bom mesmo. Mas. Não. Não prende. Sabe. Não tem. Um. Algo a mais. Assim. Uma coisa especial. Ele é um Left 4 Dead. Em 2021. E isso é até um tópico. Que a gente pode cobrir. Algum outro dia. Sobre. O quão importante é. Originalidade. Em games. Porque. O Left 4 Dead 2. Se tu for jogar hoje. Left 4 Dead 2 e 1. O 2 é melhor. Só que. Eu argumento. Que o 1. Tá mais alto no ranking. Dos melhores videogames. De todos os tempos. Porque ele veio antes. É simples. É uma coisa que ninguém conhecia. Sabe. O 2. Só. Elabora nessa fórmula. Aí o Back 4 Blood. Elabora na fórmula do 2. Só que é 2021. O Left 4 Dead 2. É até 2009. É 12 anos depois. Sabe. Então não é culpa do jogo. É culpa da fórmula. Que. Hoje em dia. Tem tanto jogo. A gente pode ficar meia hora aqui. Só listando jogos. Que a gente se divertiria. Nós três jogando junto. O Back 4 Blood. Não é uma exceção. Em 2007. A Steam recente. Já tinha sido criado. Acho que o único jogo co-op. Que tinha a venda. Era o Left 4 Dead. Foi o primeiro. Um dos primeiros que eu comprei. Joguei online. Era Call of Duty 4. Left 4 Dead. E Fortes 2. Não tinha muitas opções. Sabe. Hoje em dia. Cara. Tá louco. Eu não sei onde enfiar. Tanto jogo que existe. Eu não sei. Como é que tá tua vontade. É jogar André. O Back 4 Blood. Pois olha. Eu. Eu tava bem piado. Quando a gente jogou. A primeira vez. Nós jogamos pouco. Na verdade. O game. Mas essas questões. Ainda é muito bug. Cara. Eu não consegui nem instalar o jogo. Meu amigo. Sabe. Simulou demais. E é isso que tu falou no final. A gente tem muita opção agora. A gente tem muito jogo sendo lançado. Muito jogo mesmo. Então. Ela lança um game já. Não vou dizer que quebrado. Mas em condições não muito saudáveis. De gameplay. Isso desestimula bastante. Então. Não pretendo jogar. Pra ser sincero. Se a galera aí. Pilar. Juntar um squad. Quem sabe. Mas não é algo que tá na minha prioridade. Até o gameplay. É bem fluido. Bem otimizado. O problema é. Visual. Vozes. Questão de instalação e crash. Tipo. Se fosse só o contexto de andar e atirar. O jogo é sensacional. Sabe. Tem aquela fluidez do Call of Duty. Hoje eu juntei uma AK. Que já tinha duas. AK roxa. Que já tinha duas peças douradas. Daí tu sente que a arma é melhor que as outras. Ela tá dando mais dano. O recoil quase não mexe. É satisfatório tu progredir. Sabe. Mas. A história não tem nada. Sabe. É. Que nem Left 4 Dead. A história era. Mé. Sabe. A história é contada com os amigos. Os quatro ali. No Discord. Ou no TS. Aquela é a história que o jogo vai criando. A estratégia e tal. E aí. Isso nunca foi motivo. Pra por exemplo. Um jogo. Subir na minha prioridade. De. Ah. O jogo não é tão bom. Mas vamos jogar junto. Não. Pra mim isso não cola. Pra mim o primeiro jogo tem que ser bom. Depois. Daí os amigos melhoram a qualidade da experiência. Mas não os primeiros. Jogar com os amigos. E daí qualquer jogo. E o Back 4 Blood fica nessa de tipo. Daquelas pessoas que tem quatro amigos. Que gostam de jogar tudo. Uma hora vai chegar a vez do Back 4 Blood. E vão se divertir pra caralho. Mas eu acho que tem jogos melhores no momento. E. Até o André. Jogando ainda na Sassis. O Gabriel no New World e tal. São jogos que o cara vai jogar por cem horas. O Back 4 Blood talvez o atrativo dele. Seja que em dez horas termine tudo. Talvez seja um atrativo. Mas. Não sei. Não sei. Era isso do Back 4 Blood. Não apostaria minhas fichas. De que eu vou jogar os dois últimos atos. Apesar de estar muito curioso. Pra saber como seria. Nós estamos muito carregados de jogos. Enfim. Queria perguntar. Pro Gabriel. Uma questão que rolou essa semana. Que é o aumento de preços da Nintendo. Pra quem não sabe. A Nintendo tem o plano do Switch Online. E aí o preço da assinatura anual. Familiar. Era cem reais. Daí. É cem né. Cem né Gabriel. É cento e vinte. Não. Era cem reais. Tu dividia entre oito pessoas. E daí dava doze com cinquenta. Pra cada um. Beleza. Por ano. Doze com cinquenta por ano. Ou seja. Praticamente grátis. E eu lembro de comentar com o Gabriel. Aqui num podcast que ele fez da Nintendo. Eu falei. A Nintendo lançou isso muito barato. E quando eles precisar aumentar. Eles vão se complicar. Enfim. Chegou a hora deles aumentarem. Só que aí eles aumentaram de cem reais. Pra quatrocentos e vinte e cinco. É um aumento de mais de duzentos por cento. Aumentou trezentos e vinte e cinco reais. O preço multiplicou por mais de quatro vezes. E aí existe duas maneiras de nós analisar. Que é. O preço em relação ao preço que era anterior. Porque se tu comparar quatrocentos e vinte e cinco com cem. É uma diferença absurda. E daí. O que era doze reais por ano. Agora vai ser cinquenta reais por ano. Mas aí tem. Daí tá rolando discussão online e tudo mais. Daí tem o outro lado da galera que tá batendo boca aí. Defendendo a Nintendo. Falando. Tá. Mas compara com os concorrentes. Cinquenta reais por ano. Sendo que a Game Pass é trinta por mês. A PS Plus é trinta por mês. Entende? Então. Vai ter o lado dos. Que vão enxergar um copo meio cheio. E o lado que vão enxergar um copo meio vazio. E eu queria perguntar pro Gabriel. Qual é a opinião dele nessa discussão aí. Sobre o Switch Online. É. Eu vou começar já. Com a frase de que é a Nintendo. Sendo a Nintendo. Questão. No quesito. Preço. Valores. Que é um absurdo. Só que vamos lá. Vamos. Vamos tentar. Compreender um pouco. Essa. 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 Sistemática de preço das empresas. Que tu fez um comparativo. E que de fato. Depois analisando. É uma coisa. E até uma coisa que me dá medo. Porque. Se eles pararem pra analisar. Assim ó. Eles utilizaram. Essa. A desculpa. Da. Implementação. Da. Implementação do Nintendo 64. E do. Mega Drive. E da. DLC do Animal Crossing. Do Mega Drive. É. Pra. Pra. Aumentar esse preço. Porque. Convenhamos que se o preço já fosse. Digamos assim. Considerado justo. Pela empresa. Eles não aumentariam tanto assim. Não há uma coisa que se justifique. Então. Eles já aproveitaram isso aí. Pra. Aumentar o preço. E. De uma forma. Que. Chegasse a competir. Com o que as empresas praticam por aí. Vamos ser sinceros. Hoje. Se eu pagar 50 reais. Anual. E eu dividir isso aí. Por 12. É. Numa. Numa. Conta familiar. Partilhada aí. Com uns aleatórios. Que eu posso formar um grupo. Que é a forma que eu já tenho. Com 25. Né. Por aí. É. Por mês. É uma coisa que. É. Ainda é muito barato. Tá. A gente. A gente. A gente tem que. Tem que ser sincero. Que não é. Não chega a ser caro. Só que assim. O que eles nos oferecem hoje. Também não é a mesma coisa. Que as outras plataformas oferecem. Exatamente. A gente tem que entender. Que o que eles nos oferecem. São. Simplesmente. Emuladores. E quem tem. De uma forma suja. De uma forma sorrateira. Ou de uma forma. Legal. Que tem os jogos originais. Não precisa. Né. E até eu mandei pro Gui. Que eu vi um cara. No Twitter. Postou que. Ele fez um comparativo. De um anúncio. No mercado livre. De um. Do Nintendo 64. Com um cartucho original. Saindo por 350. 400 reais. Então. Em um ano. Num plano familiar. Tu paga. Claro. Sozinho né. Tu pagaria. Mas tu teria ir pro resto da vida. Além de ser história. Enfim. Né. Outra coisa. Então. E seria um jogo só. Por óbvio. Mas lá. Eles estão te oferecendo. Sei lá. Não sei se dá oito jogos. Do Nintendo 64. Ou mais. Um pouquinho mais. Mas assim. São coisas que não dá nem pra comparar. Mas sendo bem sincero. Eu acho. Hoje. Levando tudo isso em consideração. Pelo que eles me fornecem. Eu ainda assim. Acho caro. Mas. Tirando esse contexto. E analisando só com base. Que eu já tenho. Que eu já assino. E eu não reclamo. Aumentar. É. É complicado. Se eu descontextualizar. Daí nada. Fica caro. É um preço caro. É um preço caro. Sendo bem sincero. É um preço caro. E eu até. Já chamei. O cara. Que eu tenho. O grupo aqui. Pra ver. Se eles vão ter interesse. E tal. Ele disse que vai tentar conversar com a rapaziada. Pra ver. Se o pessoal vai ter interesse. E eu vou tentar trazer. Pra. Pra conteúdo mesmo. Talvez pegar um ano. Eu até comentei. Cara. É só pra produção de conteúdo. Até. Porque. Eu também achei caro. E tal. Vamos ver. Se eu consigo. Só pra nós. Expandir um pouco. No contexto. O PS Plus. E a. O Xbox Gold. Ou a Game Pass. Qualquer um dos dois serve de exemplo. Eles dão jogos grátis. Né. O PS Plus. Que eu acho que é subutilizado. Eu no lugar da galera do Switch. Usaria bem mais. Eu acho. É difícil falar. Porque as vezes é fácil falar. Mas eu acho que eu jogaria bem mais. É que ele não é muito funcional. Sim. Não é muito funcional. Mas eu digo no sentido de jogar. Os jogos do Super Nintendo. Porque o comparativo. A Game Pass. Tu paga 30 por mês. E tu recebe jogos atuais. O Nintendo Online. Agora vai ser. No plano familiar. De entre 8. 4 e 50 por mês. E tu vai receber jogos. Nintendo. Super Nintendo. Nintendo 64. E Mega Drive. Eu acho que. Tem um valor. Extra. Digamos assim. Mas talvez. Talvez não. Talvez condiz com o preço. Talvez. Digamos. 4 e pouco. Eu acho que o serviço. Que a Nintendo fornece. A qualidade do online em si. Talvez. Não seja injusto. Dentro da legalidade. Aquela coisa. De fugir dos rooms piratas. E tal. Perfeito. Também. E aí. O outro ponto. Que aí. Eu acho que tu pode falar. Um pouco melhor. Do que eu. Mas. É a opinião que eu tenho. Que eu te conheço. Tu é primeiramente. Um player de PC. E o Switch. É o segundo. Eu acho que. Para quem tem. Só o Switch. E joga. 90% do seu tempo. No Switch. Não muda quase nada. Né. Pagar 50 por mês. No console que tu mais consome. O problema. O problema é que. Tu joga. O que é do Switch. 5 horas por semana. Não sei se dá isso. Tem semanas que não dá. E aí. E aí. Que o cara começa a fazer conta. Mas eu acho que. Para quem. Consome só o Switch. Ali. Que nem vai fazer a conta. No final do dia. Ok. Beleza. Continua barato. E eu acho que a Nintendo. Já deu esse primeiro passo. Com a DLC. Animal Crossing. Para mostrar. Ó. No futuro. Vai ter DLCs. Do nosso jogo. E eu acho muito inteligente isso. Não dar o jogo. Dar a DLC. E daí. Fica. Não é inteligente. Mas é sacana. Porque a Nintendo. Mas por exemplo. Ah. Vou lançar o novo Pokémon. O novo Zelda. E a DLC. Tá no Switch Online. Então eu acho isso inteligente. Mas. Eu acho que eles ainda vão expandir. Só que no momento. A figura deles. Tá negativa. Eles precisam aí. Nos próximos meses. Dar mais um pouquinho de. Sei lá. Ah. Vai ter mais esse fator aqui. Mais esses jogos. Não sei. O que que tu espera do futuro aí. Dos anúncios. Gabriel. Pra isso. Ah. Eu já. Já me decepcionei muito. Até a questão. Não só a questão de valores. Mas. De produção de jogos também. Tipo. Tem muito jogo que eu tô esperando. Há muito tempo. E. Não que não tenha saído jogos bons. Tem sim. Com certeza. Mas. Tem muito jogo que eu tô esperando. Há muito tempo. E. São franquias famosas. Da Nintendo. E parece que eles não. Eu não sei explicar. Eu não consigo entender. É só relançamento do que já existe. É. E isso aqui. Parece que eles sabem que isso. Isso ainda não afasta. Entendeu. Isso. Tu mandou a notícia que recém agora. Pois é. Eu ia falar disso agora. O PS5 ultrapassou. Né. Então tipo. São. São coisas que. Não. Não tem cabimento. O nintendista parece que gosta de ser meio pisoteado. É. Isso que o Gabriel falou agora. Só pra nós destacar. Em setembro. O PS5 foi o console mais vendido das Américas. E. Isso termina uma sequência de 33 meses. Que o Switch era primeiro colocado. Fazia 33 meses seguidos. Que o Switch era o console mais vendido das Américas. Então a Nintendo tá nas nuvens. Então nem interessa o que nós estamos criticando. Eles estão ali. E agora talvez seja uma entrada de combinar o fato do PS5 finalmente ter assumido a liderança. Porque vamos combinar. O PS5 só não assumiu a liderança em dezembro do ano passado. Porque não tem estoque. Não estão conseguindo fazer PS5. Em todo lugar esgotar o tempo todo. A hora que conseguir o estoque acelerar. Digamos assim. A produção normalizar. Que tá rolando as faldership no mundo. O PS5 estaria em primeiro. Em relação ao Switch. E combinando isso com a discussão que tá rolando esse ano. De que o Switch precisa de uma versão mais potente. Pra rodar alguns jogos. Talvez algo possa bater na cara da Nintendo. Não sei. A gente vai ter que esperar pra ver. E daí a gente vai seguir comentando. Porque é um debate que uma vez por mês. Pelo menos a gente tem aqui. As situações da Nintendo. Mais alguma questão disso, Gabriel? Não. É isso aí. A gente vai... Vou tentar ver se eu consigo trazer isso aí o quanto antes. Ver se eu consigo achar alguém que esteja disposto. Pra gente comentar como é que vai estar a funcionalidade. Se vai estar jogável. Como vai ser o online do 64. Fora da Dota. É. Também a sistemática online dele aí. Vamos tentar. Agora eu queria falar com o André. É uma questão bem... Que também rola... Além da dificuldade que nós debatemos no começo. Outra que rola com frequência é duração. E a gente fez um vídeo. Faz uns quatro meses, né André? Sobre as tuas primeiras impressões do Assassin's Creed Valhalla. E até agora... O André foi jogando outros jogos. Nós estamos tentando se manter atualizado. E esse Assassin's Creed ainda não acabou. E aí eu não quero nem te perguntar se o Assassin's Creed vale a pena. Vamos deixar essa discussão pra depois que tu terminar. Eu quero que tu analise... O Assassin's Creed Valhalla. Ele é longo demais. E os jogos... Antigamente tinham essa questão de que eles precisavam ser longos pra valer o dinheiro. Porque os jogos duravam uma, duas horas. E os longos duravam dez. E daí tu vai pensar... Meu Deus, dez horas vale a pena. Mas hoje em dia eu acho que a Ubisoft... Tá dando uma exagerada na dose, né? Não, o nosso jogo vale a pena. Ele tem seis mil horas de quest todas iguais pra te jogar. Eu queria que tu contextualizasse esse debate com... O que que tu tá achando da variedade do que tem pra fazer nessas cem horas de Valhalla. Eu achei bem legal a tua pergunta. Porque eu sou um jogador de jogos longos. Exatamente, por isso que eu quero perguntar isso. Eu gosto de jogos longos. Jogos de cem horas, cento e cinquenta. Mas vamos lá. A tua pergunta é boa, mas a gente tem que colocar parâmetros nela. Porque o porquê que o Assassin's Creed é grande? A gente não sabe a cabeça dos caras que fizeram o jogo. Mas dá pra gente tentar analisar. Vamos lá. Por que que um jogo grande ele é bom? Red Dead, por exemplo. Red Dead 2. É um jogo grande, né? Quantas horas tem? Cinquenta, setenta? Se tu ir só nas quests principais, já dá umas trinta. E daí se tu fizer um pouco de tudo, dá sessenta. É, eu fiz cinquenta e cinco no Red Dead. E é o seguinte, cara. Eu achei que podia ter mais, talvez. Eu achei incrível. Mas eu parei pra pensar por que que eu gostei tanto do Red Dead. Tá, beleza. Vamos pensar em outro game enorme que eu joguei sem cansar, sem parar. Qual tu falou? Witcher 3, mas tu vai falar Skyrim também. Exato, eu ia falar de Witcher 3, cara. Witcher 3. Cara, Witcher... Eu acho que eu zerei em três meses, assim. Num período que eu tava no décimo semestre de faculdade. Eu não tinha tempo pra nada. Eu zerei ele muito rápido. Pela quantidade de tempo que eu tinha. Eu não tinha vontade de parar de gerar aquele game. Outro jogo que vai se enquadrar nesse mesmo critério que eu vou utilizar. Fallout. O Fallout 4. Também. Um jogo enorme. Eu devo ter feito umas noventa ou cento e dez horas, por aí. Eu zerei ele duas vezes. E o Assassin's Creed é um game que ele chegou perto do final, ali. Chegamos na metade pro fim. Que eu fiquei pensando, cara, mas eu não tô com tanta vontade assim de terminar. Eu vou jogar outros jogos. E agora, com essa pergunta, eu fiquei pensando. Vamos refletir por que será que aconteceu isso com o Assassin's? Percebo... Eu falei do Red Dead. Falei do... Do Fallout. E do The Witcher. E do The Witcher. E agora eu percebo. Esses jogos são jogos que têm uma história muito boa. Muito centrada. E eles conseguindo conectar bem a história. Todos eles têm erros. O Fallout 4 é um jogo muito quebrado em vários aspectos. Mas a história é boa. E o jogo, quando ele tem uma história que vai... Que vai se conduzindo bem. Vai ficando muito empolgante de ser jogado. E agora eu volto pro Valhalla. Cara, eu vou terminar o game ainda, né? Vou terminar, eu juro. Tô chegando perto do final. Mas eu tô percebendo nele. É que parece que os caras criaram todo o universo. Fizeram toda a Inglaterra lá, medieval, perfeito. Lindo demais. O cenário do jogo é impecável. Fizeram os personagens. Personagens bons. Visual legal. Massa pra caramba. Fizeram toda a questão dos conflitos. Método de batalha legal, etc. Mas parece que a história não é tão conectada assim, sabe? Tornou muito repetitivo o jogo nesse ponto. Porque eles largaram a gente lá na Inglaterra. E teu objetivo é ir fazendo as alianças. Aí tu vai conhecendo um cara ali. Um cara lá. Um rei maluco aqui. Um bárbaro aqui. E tu vai indo, mas... Não se sente motivado a ficar focado no teu propósito. No Fallout 4, por exemplo. Pô, o teu propósito é descobrir o que aconteceu com o teu pai. E daí tu vai fazendo coisa e vai inventando uma máquina que tu viaja no espaço-tempo e vai indo. Tu sempre tá focado no teu destino final. Que lá no começo do jogo desfalaram. Encontrar teu pai, sei lá o quê, no Fallout 3, tu tinha que resolver a cura da radiação na água. E tu ficava o jogo inteiro atrás daquilo. No final tu resolvia. Já o Val Hallands não te dão um objetivo, sabe? Claro. É como se tu ficasse correndo de um lado pro outro. Fazendo a missão ali, missão aqui. Observando o quanto é bonito. E de fato é incrível o cenário do jogo. E embora ele não tenha uma história tão bem centrada, o jogo continua sendo muito bom. Eu imagino os caras com um roteirista de qualidade fazendo o que fizeram com esse jogo. Duas questões, assim, só pra ver se tu consegue contextualizar pra nós. Eu diria que o Red Dead 2, ele é 50%, chutando assim, eu diria que ele é 50% história que é focada no que tá na história principal. E 50% side quest, talvez. Digamos, 30 horas cada lado. Sei lá. E o Witcher 3, eu diria que ele tem umas 20 horas de história principal. E umas 50, 60 de side quest, né? E tu entende o que eu quero dizer? Como é que é a divisão do Valhalla? Tu acha que a história, se alguém quiser, consegue terminar ele em pouco tempo, relativamente? Ou tu acha que não? Que boa parte da duração tá seguindo uma linhagem mesmo, que é o Ubisoft, que quer que tu demore mesmo? Ou é mais quem faz as quests secundárias? Pois olha, eu acredito que ele vai ser um pouquinho demorado mesmo, a não ser que a pessoa jogue no nível fácil. Tu tem que fazer as missões, se não tem tanta secundária assim, sabe? É, não tem tanta secundária, mas secundária é encontrar coisa, abrir baú, o que pra mim é um erro. E eu percebo que o Valhalla tentou fazer o que o Red Dead fez, de colocar esses eventos aleatórios no mapa, sabe? O Red Dead tava andando, o Red Dead Caval, e tinha dois caras brigando. Tu ia intervir e se desenrolava algo gigante ali, que eu desenvolvia às vezes por uma hora, resolvendo aí, massa pra caramba, né? Ninguém bate a Rockstar nisso aí, não adianta. Cara, a Ubi fez o mesmo, só que parece que eles esqueceram de dar voz pras pessoas. Aí tu tá andando, tu tá andando, daí tem duas, três pessoas, aí tem um cara amarrado, tem dois olhando pra ele, e não tem diálogo nenhum. É só um cara amarrado e duas pessoas do lado, e tu vê que tu consegue interagir com eles, tu consegue libertar o amarrado. Tu consegue matar os caras, mas não tem diálogo nenhum, sabe? Eles vão criando as coisas, parece que eles fazem uma geração de eventos aleatórios pra ser espalhado pelo mapa, e esqueceram de dar voz, esqueceram de dar contexto. Essas coisas acontecem, mas não é coisa que vai agregando. E quando isso acontece, tu percebe, porra, eu tô mesmo dentro do videogame, né? Daí dá uma quebrada de clima. Isso aí são coisinhas bem chatinhas. Às vezes tu tá numa missão, tu entra... O que mais acontece, que me chateia, é tu fazer missão, e os diálogos têm nada a ver. Tem umas pessoas falando coisas que não têm nada a ver com a missão. E daí, digamos, tem três personagens interagindo. Tem dois, parece que estão bêbados, chapados, falando coisas, nada a ver. E um muito focado, pilhadão. E não tem conexão, às vezes, com a atuação, sabe? Parece que quando eles gravaram a dublagem de algumas cenas, eles separaram os atores e um não sabe o que o outro tá falando. Olha, essas coisinhas que, pra mim, quebram um pouco do clima de um jogo que é tão longo assim, que 40, 50, 60 horas, fácil. E tu acha que, talvez, a minha segunda questão, e daí já pra te finalizar essa análise, Tu acha que a motivação é a raiz desse problema, pra Ubisoft? Porque, na minha opinião, a motivação é uma das coisas que move a história longa, né? E daí, os acontecimentos, tudo bem, pode dar uma decaída aqui e ali, mas eles sendo criativos, e tu sabendo que tem aquela motivação por trás, ela carrega o player até o final. Porque não adianta ser o melhor gameplay de um open world do mundo, sim, o jogo mais bonito, e a motivação do personagem é atravessar o país pra comprar um papel higiênico, por exemplo. Não adianta. Eu acho que tem que ter essa coisa, assim. Por isso que, pra mim, o Red Dead 2 é a coisa mais importante, que é, por exemplo, pro Arthur, era a família dele em perigo, e eles precisavam sair dali, e a saída era atravessar o país pra tentar fugir. E aí, meu, cara, essa motivação, eu quero ajudar vocês, eu quero proteger vocês, tudo isso. Tu acha que, talvez, a motivação mais fraca, em relação aos que a gente citou, é a raiz do problema do Assassin's Creed? É, eu não digo como a raiz, porque daria como tu desenvolver um game muito bom por trás, aí, tendo roteiristas, que é o béssimo que estão fazendo, e que tu fizesse um trabalho com esmero, com vontade. Mas dificultou bastante. Eu uso, pra mim, um exemplo perfeito é o Fallout 3. E tu sai do vault, tu tem que, né, encontrar cura pra radiação na água. E é só isso. E o jogo inteiro é só isso. É uma motivação impactante, e que depende da curiosidade do player, né? É um risco que dá certo. É só isso. E no final, morre gente, morre. Você mata no final do game pra conseguir completar. E o final é chocante pra caralho. O cara tem que se matar pra conseguir completar o jogo. E é muito besta essa motivação, né? Porra, tirar a radiação na água. E o Valhalla, eles criaram todo um negócio místico no começo. Os caras lá na Noruega, saindo, todo o êxodo dos Bárbaros vindo, Bárbara não, Viking, todo o êxodo deles vindo de navio. Nossa, massa pra caralho. Aí se assentaram ali numa cidade e vamos expandir. Por quê? Porque sim. Ah, até onde é que nós vamos expandir, parceiro? Não sei. Vamos expandir a toda a Inglaterra. Sabe? É mais o foco na guerra mesmo, né? Não tem... Não é o personagem principal com algum propósito a mais, assim. É... É... Nesse sentido mesmo que tu disse. E olha... Sei, eu acho que, no meu ponto de vista, o jogo é bom. É realmente bom. Eu não tô arrependido de forma alguma. Eu só fiquei um pouco desestimulado por essa razão. Mas... Olha... Pode entrar em mais detalhes depois que terminar também, né? É, vou fazer um review depois. Um review grande de todo o game ali, falando minuciosamente de todo ele aí. Aí que tem o melhor final de todos os tempos. É, não, mas aconteceu... Vou falar no review disso. Aconteceu umas cenas loucas demais, muito bizarras aí, que não deu desfecho ainda. Eu tô esperando pelo final pra ver o que vai acontecer. Espero não ficar muito decepcionado. É... Pra mim, o principal atrativo do jogo é a ambientação, que é vikings com mitologia nórdica e matar. E é isso. Invasão e guerra e pau. Não adianta. E daí o personagem, ser interessante ou não, talvez, em defesa do Assassin's Creed, talvez se eu quisesse isso, eu iria jogar um Red Dead 2. Daí, né? Nós aqui que já jogamos esses, a gente fica buscando mais. E aí tu fica nessa situação complicada. Que tu é fã de Witcher 3, Fallout, Skyrim, Red Dead, e daí tu fica tentando procurar o próximo grande Open World. E o coitado do Assassin's Creed já tem que tomar pau por causa disso. Mas não é que tu não gosta, né? Não é que tu não gosta. Tu gosta do jogo. Só tá apontando isso. Eu só tô levando muito o parâmetro, né? É, é só... Mas faz parte. E sobre o Assassin's Creed Valhalla, é um jogo que gerou muito debate e ainda vai ter mais alguns comentários pela frente. E pra nós fechar aqui, comentar sem se estender muito, saiu o novo modo do Hearthstone, o Hearthstone Mercenaries. Eu e o Gabriel jogamos um pouco. Eu até... Não é... Eu diria que não era o que eu esperava. E daí tem algumas questões. No jogo, o player controla mercenários. Digamos, em vez das cartas, são três personagens, assim, que tem o formato das cartas, normal. Mas eu achei que eu ia... Que ia ser um roguelike, assim, difícil, que o player ia estar progredindo ali, e tal, papapá. Mas eu joguei, acho que, umas quatro horas desse modo e eu não me morri nenhuma vez. Não perdi nenhuma vez. Então, não é roguelike exatamente como eu achei que seria. E outra, ele é bem mais RPG. É bem mais uma aventura. É bem mais um jogo, uma história, com início, meio e fim, uma campanha, sabe? Não tem aquela coisa da repetição que eu esperava mais. Então, não é exatamente o que eu esperava. E aí, no começo, eu achei isso muito bom, sabe? Bah, não é... Esperava. É assim, é mais legal, desse jeito, tal, tal. E daí, do nada, assim, bati numa parede de tipo, cara, enjoei pra caralho já desse jogo. Sabe? Não quis jogar mais nada. E eu até... Eu achei que ele ia ser mais roguelike e que eu ia jogar muito e veio ao contrário, com um modo de jogo que eu gostei mais, mas que aí me fez querer desistir, porque eu achei fácil. A história não vai elaborar muito, né? Tem a certa repetição, tem uma certa estratégia. É legal. Tem os personagens que eu gosto, do Warcraft, tem o Gron. Foi um dos primeiros que eu tirei, foi o Gron, que é o meu personagem favorito, da Blizzard. Então, teve esse lado legal. O cara vai ter que ir upando esses personagens. Eu não sei se tu chegou a jogar, quanto tempo tu chegou a jogar, Gabriel? Mas em umas duas, três horas ali, eu já tinha uns 20 personagens, eu achei que eles exageraram um pouco, eu achei que o jogo ia ser um pouco mais concentrado. Eu achei que ia ter, por exemplo, tem um personagem pra começar e daí um ou outro ajudante, mas não, eles já saem te entregando um horror de coisas como se fosse um deck de Hearthstone mesmo, e o player fica sem saber no que focar, no que usar. O que que tu achou? Qual é a tua primeira impressão assim desse tempo? É, não só fazer uma colocação que, tipo, é justamente o que nós estávamos comentando sobre a fala do cara lá. E, tipo, é um jogo que, não porque ele, que tu achou muito fácil que ele seja ruim, né? Exato. Eu, pra ser bem sincero, eu, eu quando vi o trailer e o anúncio, meio que não deu pra entender muito bem, muito bem o que eles buscavam. A gente pegou umas infozinhas, tipo, vai ser um hug like, vai ser uma progressão, tu pé pode morrer e voltar na próxima, os teus personagens ali, né? Mas aí, cara, eu, pra desconfinar um pouquinho de ti, eu gostei, sabe? Eu gostei e eu gostei da facilidade, sabe? Porque eu estava cansado de, eu gosto da competitividade, mas quando eu começo a perder muito, eu me irrito. E é isso que estava acontecendo comigo no Hearthstone Battlegrounds, né? Como a gente tinha chegado num nível um pouco maior ali, já estava ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, daí comecei a perder, perder, perder. Às vezes, esse equilíbrio é bom, sabe? E eu gostei, eu gostei, eu não joguei muito, assim, mas eu joguei umas, umas belas duas horas aí, bem jogadinhas, e eu gostei bastante, cara, tu vai evoluindo o teu personagem, né? E cada vez ele vai ficando, tu dropa as cartas animadas, é que assim, os caras sabem fazer dinheiro, tá? Porque, que nem eu comentei por fora com o Gui, com outro amigo nosso, que pra mim, assim, o design de level, o design de cartas, é absurdo, o design de arte deles, assim, é uma coisa que transcende, assim. A Blizzard sempre foi a melhor do mundo nisso. É, e isso, e isso me agrada, e a facilidade também acabou me agradando, porque como causa um equilíbrio dentro do próprio jogo entre the modus, e às vezes eu quero um modo single player mesmo, e achei interessante, eu gostei, e pretendo jogar, assim, eventualmente meio dia, quando o cara não tem muito tempo, ali, depois do almoço, o cara dá uma jogadinha, eu achei bem legal pra esse tipo de timing, assim, que a gente dá, e a gente comenta, eventualmente, que ir da correria. Eu gostei mais do que eu esperava, mas por menos tempo, esse foi o dilema, e ele tem uma mecânica de um jogo que eu sei que tu nunca jogou, que é o Monster Hunter Storms, que é um jogo que eu já fiz review aqui no canal do 1 e do 2, que é basicamente o universo Monster Hunter com a mecânica Pokémon, que tu, em vez de caçar os monstros, eles são teus companheiros, assim, na batalha e tal, por turno, e aí ele tem uma mecânica de que o ataque forte ganha do técnico, que ganha do rápido, e o rápido ganha do forte, né? E aí o Hearthstone copiou isso, tem o vermelho, o verde e azul, e daí o vermelho ganha do verde, o verde ganha do azul, o azul ganha do vermelho, daí cada carta tem o seu tipo. E aí o que eu falei de eu ter largado, antes de ter desistido do jogo, antes do que eu imaginava, é que o jogo é basicamente número e isso, é tu ter as cartas evoluídas de level, que dão mais dano, e colocar o vermelho batendo verde, o azul batendo vermelho, o verde batendo azul, e só, não tem algo assim, eu achei que o player ia ter que pensar, ah, cheguei nesse boss impossível, vou ter que fazer umas duas run pra farmar isso e upar aquilo, não, é o básico, é o feijão com arroz e pá e pá, e daí eu pensei, ah, tá, tipo, já entendi tudo o que é, o jogo não me motivou a descobrir mais dele, porque a fórmula é mais simples do que eu esperava, sabe, e aí cada carta tem um level, isso é engraçado, né, porque o meu medo era justamente o contrário, era a dificuldade do jogo, de um jogo que eu não queria encontrar tanta dificuldade e me fazer desistir, é, e acabou que foi justamente o contrário, não me fez desistir, me fez querer jogar mais, claro que o New World aqui tá me tomando muito tempo, mas é o jogo que eu quero jogar agora nesse meio tempo, que antes era Rocket League, alguma coisinha assim, jogo rápido, agora eu acho que eu vou jogar com certeza no modo do Art Store. ainda bem, ainda bem, era o que o jogo precisava, coitada da, não, não vou falar coitada, porque daí eu vou me sentir até um péssimo ser humano, a Blizzard tá numa situação complicada, tipo, não podemos, uma empresa, é, na verdade merece muito do que tá rolando, né, mas eles têm os seus méritos em algumas qualidades, porque lá dentro tem muita gente que é boa pessoa e talentosa, e é uma pena que é representada. quem tá na produção mesmo, exatamente, quem tá na produção mesmo não é quem... Isso até é outro tópico que eu sempre gosto de levantar aqui pro pessoal, boicote não funciona no mundo dos games, não deixem de comprar um jogo, ah, o cara, o diretor da Ubisoft fez tal coisa, o diretor da Ubisoft não vou comprar o jogo, tudo bem, se vocês, se sentem assim, se sentem confortáveis assim, tranquilo, eu entendo, faz parte, por questão de direito, de moralidade, mas entendam que isso não faz diferença, porque as pessoas que estão lá ralando na hora extra, fazendo os desenhos e polindo o jogo, não são esses mesmos diretores que saem aí fazendo merda no mundo, né, então, até os próprios empregados que sofrem abusos falam, não boicotem o jogo, porque se vocês boicotarem, boicotarem quem perde somos nós que não vamos receber o bônus do salário, né, exatamente, então é uma... A gente anda essa linha bem complicada, mas só para finalizar o contexto, o player vai ter uma base nesse modo do Hearthstone e daí lá vai ter, vai ter uma carrocinha lá, um cavalo, um mural de quests, não sei o que e tal, tal, e ele tem também um elemento que é do próprio Hearthstone, que alguns outros jogos tem de diferentes níveis, por exemplo, FIFA Ultimate Team tem, vai ser estranho a comparação, mas é que o Hearthstone tem, por exemplo, tu tem um personagem e daí tu passa a defase e esse personagem tem direito a uma vantagem, aí a vantagem pode ser, por exemplo, se teu personagem é um Orc, a vantagem pode ser todos os Orcs recebem mais um, mais um, aí é interessante tu ter um deck, tu carrega seis heróis por vez e três lutam, daí fica três na reserva, talvez seja interessante tu montar um deck, por exemplo, só de Orcs, ou um só de Demônio, um só de Murloc, para te ir nessas Ruas, entende? E aí as vantagens vão ter a ver com a raça ou a classe, ou por exemplo, personagens da Horda recebem mais um, mais um, personagens da Aliança, mais dois, mais zero, ou Orcs e Demônios recebem, então o player tem que dividir diferentes times, e aí vai ter cartas com vermelho, verde e azul, e tu tem que ter, por exemplo, pelo menos uma de cada, mas aí tu pode ter, ah não, eu vou montar um deck de Orcs focado em vermelho, para ir nas Ruas verdes, porque antes da Ru vai dizer, ó, o chefão dessa área é dessa cor, então isso eu achei sensacional, uma profundidade de preparação do player, de... toda a Ru é diferente, tu pode mudar o deck, mudar teu estilo, vai ter umas cartas que vão curar, outras que vão dar mais dano, uma que vai conseguir agro com tanque, então a preparação eu achei sensacional, a única coisa que não me apelhou, é que eu não senti essa necessidade de ficar upando, ficar melhorando, eu senti que desde o primeiro minuto, eu já sabia tudo que o jogo ia me desafiar, sabe, eu pensei que eu não sei aprender nada, só isso que ele me afastou um pouco, mas eu gostei muito, gostei bastante do jogo, tem mais alguma questão para comentar aí, Gabriel? Não, acho que era isso aí mesmo, bem colocado, eu fiquei impressionado o quanto o Hearthstone foi se atualizando e mudando, se aprimorando, isso aí, eu achei incrível, quando foi sucesso dos Auto Battlers, ele lançou o Battlegrounds, competiu de frente, agora também, o sucesso é os Roguelike, ele lança o deles, muito bom, estão sempre se atualizando, isso é realmente incrível, eu joguei o game bastante no lançamento, no primeiro mês que saiu, continuei jogando por alguns meses, não jogo mais atualmente, mas acompanho aqui com vocês e, oba, massa demais isso. É, o jogo virou uma plataforma, né, eu consideraria Hearthstone Battlegrounds um jogo de 2019 e agora Hearthstone Mercenaries vai ser um jogo de 2021, que vai ser debatido entre nós nas premiações do jogo do ano, eu acho que virou uma plataforma que tem jogos diferentes dentro, sabe, e até, isso é algo muito interessante. É quase um launcher, assim, mas um último ponto de mais uma coisa que eu não gosto muito, que o Hearthstone tem bastante, as premiações de cada run são randomizadas, é que nem tu abrir uma caixa quando vai abrir um deck, aí tem chance de vir diferentes quantidades de pontos para diferentes heróis e tu não sabe exatamente o que pode vir, sabe, isso eu não gosto muito, isso eu acho que dá uma, pode comprometer o upgrade do player, a progressão de tu, ah, eu acho que eu faço duas run aqui para upar esse personagem e aí na caixa não vem o que tu queria, daí tu precisa fazer mais run, então, não gosto de randomização em nenhum sentido em nenhum jogo, é muito raro eu defender alguma randomização, mas era isso, comentamos sobre o Back 4 Blood, sobre a Nintendo, sobre o Valhalla e as durações dos games e sobre o Hearthstone, mercenários, eu sou o Guilherme, esse foi o podcast do Nerdshare, se inscrevam no canal, deixe o like e eu vejo você semana que vem.